Ele aprendeu a tocar aos 5 anos de idade com a sua avó, a professora de piano Dorila Carvalho. A nossa estrelinha de hoje é Sérgio Carvalho, de 12 anos. Serginho Carvalho, tu é bonito, hein? Obrigada. Bom, a escolha do piano foi uma escolha sua ou foi meio que influência mesmo da sua avó por ela já ser uma professora de piano? Ah, claro que foi uma grande influência dela, desde pequenininho que ela me ensina, desde os 5 anos de idade. E assim, você toca só o piano? Tem um outro instrumento que você também toca ou gostaria de tocar? Tem um instrumento que eu toco assim mais vagamente, que é o violão, mas eu não toco muito bem não. De vez em quando me ensina os acordes. Mas a tua história mesmo é como piano. Mas você tem grandes pretensões com a música ou vai ser encarado como um hobby daqui pra frente? Não, eu acho que eu não pretendo usar isso como uma profissão. Eu acho que eu vou usar isso apenas como um hobby na minha vida. Como é que é o teu repertório? O que é que você gosta de tocar? Só os clássicos ou tem mais popular aí? Não, eu tenho clássicos e populares. Eu toco músicas de Zequinha de Abreu, outras populares como Brasileirinha, Garota de Ipanema, vários. Piano é uma grande paixão na minha vida. Piano é uma grande paixão na minha vida.